Pois é gente, resolvi mudar o cabelo né, porque cabelo antigo é o que dizem, cabelo antigo que vive de antiguidade é o que? Museu, né? Não sei se alguém entendeu o que eu disse, mas foi o que eu quis dizer. Corri lá pro Tristano, porque eu conheço a Jessie há muito tempo, há muito tempo mesmo, desde a última vez que eu tentei pintar meu cabelo de rosa, que faz o que? Uns 4 anos atrás, eu não consegui pintar o cabelo de rosa porque ele tava vermelho na época, então por mais que eu descolorisse e pintasse de rosa, eu saia de lá com o cabelo vermelho, era tipo um karma. Muitas transformações ocorreram no meu cabelo durante esse tempo, então eu botei cabelo comprido, pentei o cabelo de castanho, fiz várias coisas, botei cabelo curto de novo, tentei fazer transição capilar pra cachear o cabelo, desisti, alisei cabelo, foi uma loucura. Chegou essa hora e eu falei, quer saber? Não soubesse nem nada. Vou pintar o cabelo de rosa. Cheguei lá e eu fui perguntando pra Jessie como é que ela foi fazendo meu cabelo pra eu conseguir explicar aqui bonitinho pra vocês. Isso não quer dizer que você deva tentar em casa, a não ser que você tenha as habilidades, mas você pode mostrar esse vídeo também pra alguém que pinta cabelo pra pintar o seu, ou se você é uma pessoa que pinta cabelo de outra pessoa, eu acho que você pintar o seu próprio cabelo não vai rolar. Mas deu pra entender, né? Primeira coisa, divisória do cabelo é muito importante pra gente saber em qual parte a gente tem que trabalhar do nosso cabelo. Então, começa dividindo o cabelo em quatro partes. Eu divido um quadradinho lá no topo da minha cabeça e dois quadradinhos nas laterais, pra ficar melhor separado de a esta mania de fazer uma trança nas laterais. Eu disse quatro partes? Na verdade eu quis dizer cinco, porque aquela parte grandona que sobrou da parte de trás da cabeça será dividida no meio também. O que é mais importante pra você conseguir descolorir o seu cabelo, ainda mais o meu cabelo que tinha uma certa tintura, não era preto, era bem natural, mas tinha uma tintura e também tinha progressiva, é fazer o teste de mecha pra ver como o seu cabelo vai lidar. Alguns tipos de progressiva não combinam com descoloração e destroem o cabelo. Então, saiba qual tipo de progressiva você faz, fala com o seu cabeleireiro e faz um teste de mecha. Outra coisa importante é você usar um produto de qualidade muito legal. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, uma lista dos produtos que foram usados no meu cabelo. A qualidade do produto que você usa é extremamente importante. E no meu cabelo, Jesse fez uma mistura com pó descolorante e água oxigenada de 30 volumes. Foi uma mistura assim pra ficar num ponto que não fique muito líquido e fique mais firme, só não pode ficar tão seco a ponto de não conseguir espalhar. Mas a ideia é que fique mais firme do que líquido. Usando uma plaquete e uma folha de alumínio, Jesse separou uma mecha bem fininha do meu cabelo e irissou ele todo pra cima. O que é irissar? É você pegar um pente, encostar e jogar lá pra nuca. Isso vai arrepiar o cabelo, deixar o cabelo assim esfumado lá pra cima e sobrando menos cabelo pra baixo. Assim ela consegue um efeito totalmente degradê, assim com um caimento bem legal. Aquela caída dos fios assim que não fica tão marcada e não dá aquela troca de cor. Porque tem muito cabeleireiro que faz que a parte de cima não pigmenta tanto porque ele tenta esfumar ou tenta passar menos produto lá em cima. Não descolore tanto, fica tipo aquele amarelo escuro e o amarelo claro. Fazendo desse jeito com bastante produto, pode ver que foi passado bastante água oxigenada, foi passada bastante mistura ali. Do início ao fim a cor vai ficar a mesma e com esfumado bem legal. Essa é a dica, é o segredo que Jess me falou. Cuida pra passar bastante produto, eu sei que eu disse isso, mas é porque não pode ter nenhuma parte, principalmente embaixo. Às vezes você vai tirar o papel alumínio, a parte de cima tá loira, a parte de baixo não pigmentou. Então passa o pincel bem, vai tentando abrir ali as cerdinhas do cabelo, passa embaixo e aí você fecha com uma outra folha de alumínio. E aí foi lá pra aquela parte de cima, no topinho da minha cabeça, começando da frente e depois indo pra trás. E esse procedimento ocorreu durante todo o cabelo. E primeiro foi enxaguada aquela parte de trás, que a gente fez antes. Então ela passou em todo o meu cabelo alumínio e descolorante. Quando terminou, esperou um pouquinho, já enxagou a parte de trás, porque ela já tá agindo desde o começo. E depois esperou mais 30 minutos pra enxaguar todo o resto. É claro que esse tempo é variável, é importante de vez em quando abrir o alumínio e dar uma olhada ali na elasticidade do cabelo, pra ver se tá tudo correndo conforme o planejado. Então o cabelo ficou num tom bem laranjado, porque pra pegar o rosa não ia precisar descolorir tanto mais que isso. E a gente queria deixar o cabelo o mais saudável possível. Então, já que não precisava descolorir tanto, o laranja ali ficou show de bola. Enquanto o meu cabelo reagia com o restante do descolorante, Ju também teve o seu dia de princesa, fez uma bela de uma matização no cabelo. Cortou, foi mimada, teve seu dia de princesa. E chegou a minha vez de enxaguar e lavar bastante com shampoo. Então, enxaga, 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 enxaga! E a primeira vez que eu fizemos uma bela de uma hidratação ali. E eu fiquei loira! Fiquei loira por um dia! Oh my god, loira é mesmo, mais ou menos! Mas olha a minha cara de filhos, porque eu achei que até que essa cor de cabelo ficou bonito. Ha! Ha! Então, com o meu cabelo, vamos falar entre aspas aqui, loiro. Ele foi escovado, bonitinho ali. Ficou desse estado aí, lindo, parecendo um sabugo de milho. E com ele escovado e bem seco, que foi passado a tintura. Porque a tintura pega bem melhor com ele seco do que com ele molhado. Ela dura mais tempo com ele seco, olha só o segredo! Tiramos as pontinhas, porque não adianta chorar no cabelo descolorado, não. Tem que tirar as pontinhas, porque é uma agressão ali pras pontas do cabelo, que são sempre as mais sensíveis. E se você não tira depois, fica um horror. Então, pontinhas retiradas. A tinta que eu tô usando é o Boto Rosa, da Camaleão Color. E o que que aconteceu? Como foi a primeira pigmentação, Jess deu uma misturadinha ali no rosa com um pouquinho de vermelho, pra durar mais tempo. E aí, nas próximas vezes que eu voltar, a gente vai começar a trabalhar pra deixar cada vez mais rosa. Mas se a gente aplicasse só o rosa puro agora, talvez ele não durasse tanto tempo e não ficasse tão bonito. Então ficou um rosa meio avermelhado, um cereja rosa. E eu amei! Achei que ficou lindo! Então foi misturado ali as duas pigmentações, muito mais rosa do que vermelho. Tô deixando aqui a proporção escrita na tela pra vocês entenderem como eu cheguei nessa cor. E diferente das tintas normais, que as pessoas pintam o cabelo de castanho, de ruivo até, de qualquer outra cor, as tintas fantasias, que são essas coloridas, elas já vêm prontas, elas vêm no tubinho pronto. Então você não precisa misturar com água oxigenada, nem com nada. É só passar no cabelo. E foi exatamente isso que fizeram. Pegaram mechas pequenas e dole tinta no cabelo inteiro. Agora não tem segredo, não tem segredo nenhum mesmo. É só aplicar a tinta em tudo lá do começo até as pontas, dar aquela alisada e deixar agindo. Nessa hora, meu coração tava mil, eu não respirava, gente. Meu Deus do céu! Pensa a ansiedade da criança, tá morrendo. Enfim, passou esse tempo todo, chegou a hora de enxaguar o cabelo. Então essa água rosa foi toda pro ralo, junto com a minha alma, que já não tava existindo, de tanta ansiedade que eu tava sentindo. Então foi lavado meu cabelo, bem lavado algumas vezes pra eu tirar o excesso da tinta, até a água sair, ó, quase branquinha. Na verdade ela saiu branquinha, enxagou bem. Aí meu cabelo voltou pro secador, foi secado com o secador de novo. E depois o cabelo sofreu tanto, né, gente? Ele precisa de um cuidado. Então foi passada em mim uma máscara da Cadiveu, Glamour, que ficou ali no meu cabelo por uns 20 minutos, a meia hora, pra agir bem. Depois enxaguamos, secamos e vocês estão vendo a nova Kim do Chan, a nova Kim do pedaço, rosíssima! E com o coração e a mente aberta para várias outras coisas. Então comenta aqui embaixo de que outra cor você quer ver essa cuca aqui. Dá like se você gostou do meu cabelo. Vou deixar as redes sociais do Tristano, pra quem é de Curitiba e quer pintar o cabelo de colorido. E da Jessy, que fez o meu cabelo, aqui embaixo no box de informação. Um beijo enorme! Tchau!